Sobe para 341 o número de mortos após fortes chuvas na África do Sul. Temporais atingiram a costa leste do país na terça-feira, 12. Estradas foram arrancadas e casas afetadas. A área é apontada como uma das mais afetadas pelo aquecimento global no mundo por cientistas. Assista agora em Últimas notícias. Aumentou para 341 o número de mortos na África do Sul por conta das fortes chuvas que atingiram a costa leste do país nesta semana, segundo o balanço oficial desta quinta-feira, 14. A maior parte das mortes, em decorrência de inundações e deslizamentos de terra, ocorreu na região da cidade de Durban, um dos principais portos africanos da província de Gwazulu-Natal. Um total de 40.723 pessoas foram afetadas. Infelizmente, 341 mortes foram registradas, disse o ministro Cílise Kalala em entrevista coletiva ao decretar estado de calamidade. A costa leste-sul-africana afetada é apontada por muitos cientistas como uma das principais regiões no mundo que já sentem os efeitos do aquecimento global. As chuvas, que atingiram níveis não vistos em mais de 60 anos, derrubaram pontes e estradas e cortaram grande parte desta região costeira do Oceano Índico. Mais de 250 escolas foram afetadas e milhares de casas foram destruídas. A estimativa das autoridades é que mais de 6 mil residências, entre casas e moradias informais foram danificadas. O Exército do País foi mobilizado para apoiar as tarefas de resgate, que seguem as buscas nesta quarta-feira. 13. As previsões meteorológicas apontam para ainda mais tempestades e risco de inundações localizadas no fim de semana da Páscoa. As novas tempestades também devem afetar as províncias vizinhas de Free State, centro, e Eastern Cape, sudeste. As autoridades falaram de uma das piores tempestades da história do país, enquanto o presidente Serio Ramaphosa lamentou um desastre de enormes proporções. Em uma nota, a Organização Não-Governamental Local Gift-Off de Givers descreveu rodovias transformadas em rios e pessoas presas sob muros que desabaram. A empresa ferroviária pública Praz anunciou a suspensão dos seus serviços na região, devido a deslizamentos de terra e aos escombros nos trilhos. As autoridades locais pediram à população que evitasse deslocamentos e para que aqueles que moram em áreas altas abriguem seus vizinhos atingidos pelas chuvas. As chuvas também causaram grandes cortes de energia, afetaram o abastecimento de água e bloquearam estradas. Os países vizinhos sofrem desastres naturais de tempestades tropicais quase todos os anos, mas a África do Sul geralmente está protegida das tempestades no Oceano Índico. Essas chuvas não eram tropicais, foram causadas por um fenômeno meteorológico que trouxe chuva e frio para grande parte do país. Quando as tempestades atingiram o clima mais quente e úmido da província de KwaZulu-Natal, KZN, onde fica Durba, choveu ainda mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí